para você que está tendo problema aí você que utiliza o Windows 7 e você não consegue utilizar então seu e-mail que você vai fazer o seguinte você pode estar baixando esse programa que vai te ajudar bastante vou deixar também para você no comentário fixado você pode estar escolhendo tanto o Thunderbird quanto esse outro aqui ó que é o mailbird um dos dois você pode estar utilizando não precisa ficar você ficar quebrando a cabeça não escolheu um aqui é fácil você clicar aqui em baixar seleciona onde você quer que baixe aí basta clicar aqui em salvar só isso aqui vai abrir só você fechar e agora a gente vai lá na tela de download para fazer a instalação instalação não tem segredo é só você clicar e seguindo ali o passo a passo vamos clicar em avançar 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 atualizar e concluir agora ele vai abrir aqui aqui é bem simples você vai colocar aqui seu nome completo você coloca o seu e-mail e a senha do seu e-mail somente isso aqui se você quiser você pode deixar marcado para mim memorizar a sua senha e basta você clicar aqui em continuar aguardar aqui ele está te informando que você pode estar enviando uma solicitação para o seu e-mail para que você possa estar acessando ele vou clicar aqui aqui vai aparecer um número qual eu preciso acessar o meu celular pronto já acessei o meu celular aonde informei a numeração que estava aqui e agora apareceu isso aqui ó aqui eu vou clicar aqui em aceitar aí logo acima aparece meu nome meu e-mail minha senha e aqui já está marcado nesse primeiro e aqui a gente vai clicar em pronto aí aqui ele mostra conta criada com sucesso o seu nome configurações da conta aqui a gente vai clicar aqui em concluir aqui se você quiser você pode estar colocando ele como padrão já que o seu e-mail hotlook está com problema então você pode colocar que definir como padrão caso não queira só pular a integração aqui ele vai funcionar perfeitamente windows 7 pc antigos isso aqui é uma mão na roda vai te ajudar muito você vai ver aqui ó que ele tem a caixa de entrada normal que vou clicar nela e aqui aparece a todos os meus e-mails isso aqui é é uma ótima solução para você então faz o teste aí depois deixa o seu comentário se você gostou se inscreve ativa o sino e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos até o próximo tutorial tchau tchau